O deputado Milton Obos concedeu moção de aplauso à Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, a AMPE Metropolitana, que reúne empreendimentos de 22 municípios da região de Florianópolis. O atual vice-presidente Peter Santana, que esteve à frente da entidade nos últimos seis anos, recebeu a homenagem, que também contou com a presença do deputado Júlio Garcia. A Associação Metropolitana de Pequenas Empresas, Micro e Pequenas Empresas aqui da Grande Florianópolis, serve de exemplo para o nosso país. E a gestão do Peterson demonstrou isso pela parceria também das demandas que ele trouxe aqui para a Assembleia Legislativa. A nossa parceria também que fizemos sempre buscando a justiça tributária, conseguimos incluir as micro e pequenas empresas no programa de refinanciamento das dívidas em função da pandemia. Conseguimos recentemente aprovação de uma lei importantíssima, que é a mudança do sistema de paridade do TAT, do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, que não precisaria existir da forma que existia, porque sempre dava em favor do Estado, o consumidor, mesmo com razão, nunca ganhava, tinha que entrar na justiça. Essas parcerias que vêm da iniciativa privada, principalmente da micro e pequena empresa, é que dão sustentação a esse modelo macroeconômico de Santa Catarina. A Ampe Metropolitana foi fundada no dia 9 de abril de 2010 para contribuir com o aumento da competitividade e com o desenvolvimento profissional e econômico da região. De acordo com o dirigente da entidade, hoje a região metropolitana de Florianópolis conta com mais de 200 mil micro e pequenas empresas. Nosso objetivo é sempre continuar melhorando o ambiente de negócios para que mais empresas possam crescer. Cito o exemplo aqui em Florianópolis, em 2017 nós tínhamos 44 mil empresas, CNPJs ativas, hoje são mais de 120 mil. Justamente porque a gente conseguiu colocar em prática as políticas públicas que a gente então, antes eram só propostas, hoje são realidades aqui nesse município. E hoje vão ser copiadas e implementadas também em outras cidades e outras regiões. O dirigente da Ampe destacou a importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense. O reconhecimento de inúmeras horas de trabalho voluntário, porque estando numa entidade empresarial a gente não recebe nada, mas a gente recebe o reconhecimento e essa é a principal forma de pagamento dessas muitas horas de trabalhar pensando no conjunto como um todo.